o pessoal esse aqui é a caixa que eu otimizei você vê que ela ficou com verniz é tamborim uma planta nativa da caatinga eu lixei toda a caixa vendei todas todas as frestas mas vamos olhar aqui a velha tá muito bonita olha que maravilha então ela já propinizou aqui é uma cera cerúmia que em torno de todas as bordas do plástico a gente observa está muito bonito qual eu fecho os potes que ficaram abertos todos os potes de alimento de potes muito grande vocês olham que maravilha aqui ó então eu vou observar nas próximas horas os próximos dias vamos dizer assim e como é que essa abelha vai se comportar se ela vai acumular porque ela não tá a vedação 100% é só porque a tampa e se ela vai acumular geoprópolis porque se ela acumular geoprópolis é engraçado como a nossa abelha manda saia meli panama da caia ela é mansa porque quando eu tava tirando aquela sujeira toda não vou chamar de sujeira mas o geoprópolis aquele plástico tudo aquilo ela ficou bem calma ela desceu para o fundo da caixa olha a quantidade de indivíduos que vocês observam nessa colônia então tá aqui o disco informação muito bonito tem já tá ela já tá retirando o envolo porque ela já está mais quente ela não vai fazer utilizar esse envolo vocês olha e vamos observar tem muito alimento só ficou uma coisa ficou muito legal que aquele quantidade de geoprópolis ali no canto da caixa canto inferior eu não vou poder mexer naquilo ali eu não vou mexer vou deixar vai ficar deixa lá não tem importância não portanto é a coluna está bem tá bem adaptada a caixa aqui rapidamente aqui eu acho daqui uns 20 30 dias se diz que vai estar maturo e eu faço a multiplicação daí eu posso ter um parâmetro para poder dizer se ela pode ser uma matriz ou não é assim que eu faço no dia a dia é uma coisa bem fica não tem nada digamos científico mas é algo que eu observo muito que tem muito cuidado vocês observam que tá muito bonita é uma colônia muito bonita só aqui olhando aqui a parte externa como ficou ela ficou muito bonita fechando aqui com as a obra que é o que eu faço a caixa ficou é a caixa bem rústica tá gente a gente tem que entender isso a caixa santos é uma caixa rústica é delicadeza mas é com todo respeito é no canal do vizinho no canal aberto de uma catinha é algo bem rústico mesmo aqui eu utilizo esses ganchos porque a maneira que eu encontrei para otimizar tudo você viu o fundo da caixa bem também bem rústico tem um acabamento aqui ó tá olhando tudo isso aqui corta a matéria foi feito com motor serra aqui ó tá tudo muito rústico que entrado a coloração ficou um pouquinho diferente tudo bonita eu poderia dizer que é uma coluna bonita vamos tá lá para seu local e deixar ela descansar o tempo de a noite como a coluna tá bem daqui eu só vou abrir para rever daqui uns oito dez dias não vou mais não deixa ela aí bem calminha nada de perturbação para que ela possa desenvolver bem acho que é o objetivo maior tá é só vocês que acompanhar aí esse grupo tão simplermo que é abrilhas biomacatinga portanto faça as inscrições deixe e até o próximo vídeo